E a parada da Globo lá, você falou que trabalhava na Globo Trampei mano, fiz uma cota lá Eu entrei lá, foi o seguinte Eu fui uma vez fazer um programa de caravana Sabe, fui na caravana pra ficar na plateia Conheci os animadores Que estavam trampando lá e falei que eu era também Mas tudo na intenção de, né Hypar minha vida, né E aí consegui entrar, velho Consegui entrar e fiquei uma cota lá E ia com CDs enfiado em mim Aqui assim, meus CDs se distribuía Pra galera e tal Então foi tipo uma oportunidade de eu estar No meio, né, e eu fiz vários programas Fiz o Faustão, fiz muito Faustão Ficava aparecendo, no dia em geral Vi eu lá, Faustão lá e tal Fiz o Fiz o Otas Horas Fiz o Só Toca Top, lembra que tocava as músicas Que estavam em primeiro lugar, acho que da Deezer Não, era pra conversar de domingo Fiz ele também Mano, eu fiquei uns 6 8 meses Então, aí o que aconteceu Eu metia muita pressão pra ficar vendo os artistas No camarim Porque eu queria tirar foto, queria conhecer Aí eu, no dia da Semana de Simária Foi onde foi o Estopim Eu fui e entrei no camarim delas Elas estavam até de pijama, mano As duas estavam de pijama É, tipo, com uma roupa, tipo, de... Tipo, acabou de sair do banho, vai Aí a mulher que cuida viu lá E aí me chamaram pra conversar Falaram, ó, você fez isso aí O diretor lá descolou Não vai rolar mais, você vinha e tal Aí queimei o filme Mas você não chegou a conversar com o diretor Não, mano, nem dava... Nem o cara nem aparece ali E era um cara, tipo, você não dava nada pro cara Mas o cara falava, já era, né Mas eu conheci muito artista Tipo, almocei, assim, com o Jerry Smith Os caras sentados na mesma mesa Assim, um monte de bailarina do Faustão Conheci Só que... A minha intenção lá dentro Era realmente tentar usufruir de alguma coisa, né Mas não rolou Não rolou assim Rolou Eu conheci um monte de gente Eu conheci... Criei oportunidades lá dentro Mas não... Não colhi nada, assim, surpreendente, né Mas foi uma experiência diferente Foi uma coisa legal Que acho que não é todo mundo que viveu, né Eu tava lá dentro Vi como funcionava, estúdio e tal E o programa como era gravado Foi uma parada bem... Bem legal Outra coisa Seu Instagram, ele é verificado Como você verificou seu Instagram? Mano, foi com uns 16, 17 anos O que aconteceu? Eu te... Faz tempo já Eu... Depois desse show da Semana Semana Que eu cantei com elas Eu... Eu tinha o meu Instagram normal E aí criaram, tipo Dois, três fã-clube Da página Aí que começou a acontecer Quando a galera jogava o meu nome Eu mesmo jogava o meu nome Aparecia o meu E mais quatro com o meu nome Tá ligado? Falei, caralho, mano Tipo, e o meu ainda não era verificado Então ficava ali, né Se alguém criasse... Inverter esse nome Buscar Iole Gabriel Alguma coisa Então ia, né Criar outro perfil E eu comecei a pedir a verificação Pedi a verificação Pedi a verificação Demorou acho que uns oito meses Foi negada duas vezes Na terceira verificou Pelo próprio Insta Tal, da hora Veio uma mensagem lá Todo em inglês Eu traduzi Aí eles têm um motivo, né Bem, o motivo da verificação Foi, tipo, por conta de fraude Ah, tem... Lógico, né Eu acho que tem várias coisas que contam, né Já tinha música no Spotify Já tinha música na Deezer Tal, não sei qual... Se precisa ser um perfil notado, né Pra eles darem... A parada Mas... Rolou Sozinho Tal Aconteceu Fiquei feliz pra caralho Você viu aí? Merda, né Merda, né Explica como é que você saiu da Globo Como assim? Como é que você falou pro chefe da segurança, mano? Putz, agora eu não lembro Foi o Thiago, né Ele vai ter que falar Não lembro Não lembro agora Do SBT? Não lembro Ele falou assim Mano, ele xingou o chefe da segurança Ah E gritou na entrada que o SBT era bem melhor Ah, eu fiz uma vez É, não Quando me tiraram no dia Eu fiz isso aí mesmo Porque não deixaram eu entrar lá Eu fiquei meio... Meu puto Falei bosta Falei mesmo Falava de novo Não gravou não? Não, saí fora Mas devia ter falado Mano, como que você tá lá direto E de repente do dia pra noite Os caras vão querer te... Caralho, você invadiu um camarim Não, não invadiu o camarim, mano Eu fui lá Eu podia... Não, não podia Mas eu passei e cheguei no lugar Mas, mano, eu não fiz nada de mais Eu sei que não podia Eu fiz bastante isso Eu bati na porta, mano Eu... Não, mas você não podia nem tá lá, irmão Não, não podia tá lá Eu fiz isso na Band e no SBT Muitos anos Jô Soares Ah, você fez? O H A estreia do Otaviano Costa Quando saiu o Luciano Que foi pra Globo Fiz na Band também Você não pode chegar Onde você chegou Não sei nem como você chegou Não, não, na real Não pode... Você não tem contato Você é como se fosse qualquer outro Você é plateia, mano Você é plateia Só que eu meti o louco sempre, né? Porque, mano... Ah, tem que meter, irmão A minha intenção não era viver dali, mano A gente até ganhava um dinheirinho, velho Ganhava um dinheirinho, velho Ganhava um dinheirinho Só que... Mas se você não meter o louco Você vai ficar na plateia ali Você tem uma regalia de subir É, não, é só É só Não aconteceu... Mano, não aconteceu nada Falar pra você Puta, não aconteceu nada Nada Tá ligado? Não aconteceu... Eu uma vez Eu até falei pro Thiago Falei, Thiago Eu tenho um plano Qual? Falei, mano Eu vou pegar Vou subir com o CD Porque, mano Eu tinha a oportunidade ali Vocês concordam comigo? Eu tô na plateia do Faustão Você já viu como que é na televisão? É literalmente daquele jeito Não tem nenhuma barreira Não tem um segurança Não tem nada Irmão, se você quiser fazer uma cagada ali Você faz Você faz O que que eu falei? Mano, de duas a uma Ou eu vou ser humilhado E nunca mais vou conseguir nada na minha vida Ou eu vou estourar Pra sempre Falei, mano Eu vou arremessar, mano Pra acertar nele Um CD meu, velho E foda-se Vou tá na plateia Eu tenho como ficar ali embaixo Mano, na hora que ele mosca Eu dou na cabeça Ao vivo E como não tinha o que fazer, velho Ao vivo Ele ia ter que... Tá ligado? Não sei o que ia acontecer Falei pro Thiago várias vezes Falei, mano Eu vou levar um CD Eu vou tacar Vou arremessar uns 10 De uma vez só Um vai acertar nele, mano Falei, vai parar o programa Pra recolher os bagulho do chão Eu vou foder o rolê Vai aparecer em todo lugar, mano Mas aí, coragem Você viu o homem daquele tamanho ali Opa E você fala Porra, mano Eu vou foder tudo aqui Eu não sabia que isso ia ser preso Se o seu... Mas de vontade não faltava Aí ia ser legal Eu ia jogar uma palha no chão Mano, eu acho que ia dar repercussão Não sei se positiva, tá ligado? Mas ia ser falado Mas aí você podia falar Que foi um fã Foi fã, meu Não, mas os caras... Não, pô Eu tava trampando lá, velho Imagina aqui, B.O. Eu tava indo pra trampar Ia dar mó bem-obra E tem câmera que fica pra plateia, né? Eu não tem Eu não sei se, mano Eu acho que até processo ia rolar, mano Eu acho que ia rolar Não, mas isso que você falou Eu pensava também nos dias que eu ia Eu falava, mano Eu vou fazer alguma coisa Cara, eles não fazem nenhuma triagem De quem tá aqui E tipo assim Você tá aqui na plateia O cara tá ali, ó Você quer fazer bosta? Mano, se você Você dá uma louca em você Você sai correndo e abraçar E se jogar o cara no chão, mano Vai vir Vão tirar e tal Ó, a gente vai ver se for graça Mas aí você já fez Já fez Porra, eu pensei demais, mano Falei, vou fazer essa porra Foda-se Depois eu vejo o que eu faço Ligo pra minha mãe Foda-se Vou pra casa Pô, mano Eu ganhei uma airfryer lá Eu trouxe, tá ligado? Ganhava mesmo Porque ele fala É, vai ganhar A máquina de lava Ganhava mesmo Ganhava Chegava na série Tinha o caminhão parado Os caras entregando Voltei no trem O bagulho Segurando no colo aqui Ganhei alguma coisa de lá Deu pra trazer embora E aí Não foi Não foi